Uma cena difícil de se ver, sobretudo num ambiente urbano como o da capital. Estamos pertinho de uma área verde e nessa árvore tem um urutal com filhote. Eles foram encontrados por agentes da AMA há duas semanas, durante o plantio de mudas na região. As aves passaram a ser monitoradas. Chegamos perto e elas nem se mexem. São animais silvestres, de hábitos noturnos. Descansam de dia e só saem para se alimentar à noite e em pleno voo. Aqui nós somos privilegiadíssimos porque quem está em zona rural talvez esteja mais habituado a ver essa cena, basicamente, vez ou outra, não é sempre. Mas estar presenciando essa cena de filhote, com cuidado parental ainda, é incrível porque é uma cena que não é comum e nem fácil de se ver aqui dentro da capital. O urutal é conhecido pelo canto, que parece um lamento. Mas, sobretudo, pela capacidade de se fundir com os galhos das árvores. Uma forma de se camuflar e proteger de predadores. Os profissionais que monitoram as aves explicam que, nessa espécie, pai e mãe se revezam nos cuidados com o filhote. Nesse momento, o pai ou a mãe está bem ali, do ladinho do filhote, num sono profundo. O monitoramento feito pela prefeitura continua para evitar que as aves sejam abatidas ou capturadas, até que o filhotinho cresça, aprenda a voar e ganhe o mundo com segurança. O que não vai faltar por aí são árvores para eles pousarem e serem felizes. Viverem com segurança. Atenção 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 Atenção